Jogar na ressacada com certeza não é uma tarefa fácil. Para o Goiás não seria diferente. O retrospecto no estádio mesmo mostra isso. Segundo o site Futebol de Goiás, são 11 jogos entre Havaí e Goiás em Florianópolis, com seis vitórias dos mandantes e apenas três do Verdão. Tudo bem que, até a derrota do ano passado pela Série B por 1 a 0, o Goiás ficou três jogos sem perder para o Havaí na ressacada. Foram dois empates, um 2 a 2 em 2018 pela Copa do Brasil, com classificação esmeraldina, e um 0 a 0 no Brasileirão de 2019, além de uma vitória por 1 a 0 pela Série B de 2018, com esse golaço de Michael. No geral, o retrospecto indica equilíbrio entre os times. São 21 jogos ao todo no confronto, com nove vitórias e 26 gols para cada lado, além ainda de só três empates. Para desempatar esses números, talvez a ousadia de Michael na última vitória fora possa servir de inspiração ao esmeraldino.